A CIDADE NO BRASIL Eu preciso ouvir! Sai da frente! A CIDADE NO BRASIL Eu preciso avançar! Ah, pequena! Minha filha linda! Venha cá! Eva! É você! Ai, como senti saudade! Meu poder está indo embora! Rose! Miranda! Interessante! Seu corpo não é normal mesmo! Entrega a Rose! Já! Você vai ver! Quando eu te matar de vez tudo... Entrega ela! Já! Eu passei toda uma vida criando este momento! E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomá-lo que é meu! Ahn? Meu certeza! Se concretizarão! Não! É vida! Não! 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 Você cumpriu o seu propósito, senhor! Rose! Você se livrou de meus altos filhos e despertou um mega amiceto glorioso de modo admirável! Agora não se preocupe, jovem Rose! Posso garantir que você é verdadeiramente feliz! Então pode morrer em paz! Eu sei! Você entende? Não vou deixar você morrer! Como pode me pegar isso?! Por que você não percebe que a Rose é minha filha, não sua?! Eu não sei! Eu não sei! O Mega-Centro salvou o Carriacho do desespero! Ele me deu um estipoteiro e leva para onde está! Ah tá! Ele só conseguiu te deixar maluca! Sinta a fúria do Deus Sobrio! Sinta a fúria do Deus Sobrio! Sinta a fúria do desespero do dedo! Cerda Marques consentimento Agora, senhor! Mas acho que é o suficiente de tudo em casa! Pode descansar! Até parece! Eu não quero retrata 넌! Se eu combinar pros com o Merkis, em mim, manifestar minha filha, eu desejo um cego, um cego, um cego, pela minha filha. Isso! Por que, Enter? Você não precisa! Estão perto da minha! Ela é minha filha, sua maluca do cacete! Sua vida acabou! Sua vida acabou! Agora ele se... Sua vida acabou! O que é isso? Minha filha! Minha filha! Rose! Shhh! Shhh! Tentou tomei, Rose. Tentou tomei! Tentou tomei! Ethan! Ethan! Vamos, Ethan! Vamos, Ethan! Acorda! Hã? Três? Ethan! Hã? Três? Você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ethan! Temos que ir! Hã? 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 Temos que ir! Não pare, Ethan. Vem uma bomba daquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso, temos que estar bem longe. Ah! Cacete! A Mia tá te esperando. Ela tá viva, ouviu? Viva! Mia? Me desculpe, eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei, ei, ei! Fale você mesmo. Agora vem, não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Hum! Hum! Eu te amo. Eu te amo. Tchau, tchau. Rose? 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 É uma rota para o QG da BSA à Europa. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. A Lá da BSA à Europa. E a voz chamou-me. Lá da BSA... A FILE da BSA. E a FILE da BSA. A CIDADE NO BRASIL And a fish king appeared A CIDADE NO BRASIL 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 Ahn... Tá. Ai, daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Você é engraçadinha. Eu não acho que a gente possa... Eu sei! E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Ahn... Falando no diabo... O dever me chama. Eu te amo. É, eu a encontrei. Bom demais. Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí. Foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose? Você parece muito com ele, sabia? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.